E aí seus faroferos, tudo bom pra vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, eu estou de volta com o Free Fire e hoje, galera, hoje eu vou jogar Free Fire no estilo Bird Box. Já avisei que vai dar merda isso. Se você não assistiu o Bird Box, vai cuidar de assistir porque você tá perdendo. Tá, eu estou aqui com o Digníssimo, ele vai me ajudar, já vai me vender aqui agora. E nós vamos ver quanto tempo que eu vou sobreviver durante uma partida no estilo Bird Box. Não esqueça de sentar o dedo no like aí, tá galera? Se inscrever aqui no canal, quem não for inscrito, então, simbora comigo. Girou agora, tá girando o avião aí. Qual é a rota do avião aí? Eu sei lá, ele tá andando aí no meio do mapa aí. Fala aí onde é que eu vou cair. Eu não sei, eu não conheço nada desse negócio. Qual é a cidade que eu vou cair? Cidade, tem uma tal de Kato, Kloctaw, tá passando acima da tal de Kloctaw. Eu vou cair na Kloctaw, então. Então desce. Vou cair. Gira, gira, gira pra direita. Aí, fica, fica. Tô de cabeça pra baixo? Tá, agora ficou normal. Aí, tô de cabeça pra baixo, tô? Não, tá não. Tô? Agora tá. Tá, pode ser mais ligeiro. E eu tô com o dedo no trem aqui, no W? Não, é. W desse, pronto. Abri o paraquedas. Tem quantas pessoas aí no meu relógio do Ben 10? Ah, mas tem um... Sei lá, que relógio é esse que tá falando? Esse trem é amarelo, tem quantas pessoas no radar? Vai mais pra esquerda. Esquerda? Tá girando tudo aí, tá girando tudo aí, ó. Tá girando tudo aí, ó. Aí, eu não choro. Vira pra esquerda. Esquerda, tá. Aí, agora. Não, pera. Vira mais aí. Aí, vai pra aí. Não, não. Bora girar. Volta, volta. Volta. Mais um pouco pra cá, pra direita. Vai. Vira aí. Aí, agora anda. Pra frente? Isso, pra frente. Tá. Vai um pouco pra esquerda aí, pra tu passar pela brecha ali. Aí, vai pra direita agora, pra direita. Pra direita, pra direita. Vira pra direita. Vira aqui o mouse. O mouse é que tu vai direcionar o personagem, né? É, sim. Então, vira o mouse pra direita aqui. Tá de frente com o muro aí. Só rastando a cara no muro. Vira aqui. Agora anda, vai. Anda, anda, anda. Tá bom, para de girar. Por que que tu fica girando o tempo todo? Vai, vai. Anda? Anda, anda, anda. Tá, vai. Anda, vai. Gira um pouquinho pra direita. Pra direita aqui. Agora anda. É com o mouse aqui que tem que girar, né? Aí, agora vai. Pra frente, direita. Tá. Para, para. Para. Gira pra esquerda, mouse. Gira o mouse pra esquerda. Agora anda, anda. Anda pra cima. Volta, volta, volta. Não consegue entrar na casa. Gira pra direita. Tá bom. Pra direita. Espera, eu vou sem usar o mouse, tá? Eu vou só com... Aí. Vai. Isso, vai pra aí. Vai. Continua andando aí. Aí, entrou na casa. Vai um pouquinho pra frente agora. Volta, volta. Passou pela arma ali. Assim fica mais ruim, ó. Vai. Gira o mouse aqui pra direita. Pra direita. Pra direita. Pra cá, pra direita. Aí. Tô girando demais. Agora vai, aperta pra cima. Peguei a... Não dá. Não. Não dá pra andar. Não dá. Eu tô com muito medo. Segura no dá. Tu tá ali na casa. Não tem ninguém perto, não. Vira o mouse. Faz que daí. Agora aperta o dá. Vai. Aperta o dá. Vamos um pouco. Ah, tá bom. Pera aí. Com muita falta. Aí, aí. Agora eu fiz a arma. Peguei a arma. Peguei a arma. Peguei tudo. Sei lá o que. Como é que eu não desce a arma? É uma arma que tem um negocinho em cima de virar. Tirou o ponteiro do mouse. Agora eu tô com o ponteiro do mouse. Agora eu vou clicar na arma. Não. Tu botou a lenção pra sair do jogo. Calma. Tu fica apertando, mexendo, sem nem falar. Só sobe o mouse pra cima. E o H. Mais, mais. Quando tiver em cima da arma, tu fala pra tu criar. Quando tiver em cima da arma, tu fala pra tu criar. Aí, aí. Aí em cima da arma. Põe nela. V, S, S. Ai, meu Deus do céu. A arma é mais bosta do jogo. Meu Deus do céu. Aí. Não. Para de girar essa mulher. A gente vai usar um... E é um balde. E pra onde tem treta? Gira pra cá. Mano, apertar é o shift logo pra correr logo. Eu sou errada de cola. Mano, porque tem que parar. Ai, Zé Carrinho. Zé Carrinho. Calma. Meu Deus. Peraí, eu vou deitar no chão. Eu vou deitar, que aí fica mais fácil. O cara acha que passou direto. Foi embora. Anda, anda. Tá, deixa eu levantar. Vai. Tô correndo. Tô pulando. Tá tudo certo? Acho que tá diferente com o muro. Aí. Continua andando aí que tu vai sair daí. Não, mas tu fica girando o mouse para girar. Eu falo pra tu continuar andando. Tu entrou pra dar na casa de novo. Pelo amor de Deus. Tenha santa paciência, né? Moni Camper. Volta coisa. Calma. Sai de dentro da casa de novo. Aperta o botão aí. E aí. Saiu. Meu Deus. Passou pela porta. Vai, vai. Continua andando aí. Dê. Tá. Aí. Sai de dentro da casa. Aê. Sai de dentro da casa. Aê. Continua pra frente. Aperta o W. Aí. Pronto. Vamos pra frente. Travou no canto da parede. Vira o mouse pra direita. Aí. É. Aí. Continua andando aí. Não. Vira o mouse pra esquerda. Aí. Sai. De novo, ela assim vai sair. Sai. Vim, né? Ah. Finalmente. Tá no meio do tempo aí. Agora tu tá saindo da safe. Gira o mouse pra cá pra tu entrar pra safe. Pra cá? Pra onde? Pra direita. Aí. Agora anda. Não. Gira um pouco mais pra esquerda. Senão tu vai voltar. Mais pra esquerda. Mais. Para. Para. Agora gira pra esquerda. Pra esquerda. Agora anda. Vou entrar de novo. Entrar desse muro. Pronto. É pra ali. Só que é o mesmo lugar. Esse muro me persegue. Ai. Continua andando aí. Que vai indo aí pro infinito. E além. Tem gente vivo. Oxe. Ainda sobrevive tanto. Eles tão te atirando. Ixi. Aonde? Não sei. Peraí. Eu vou tentar bugar a mira. Lá lá atrás do cara. Pronto. Acabou o jogo. Acabou. Morri. Morreu. Não. Mas eu não vi nada. Não é claro. Tu tá me dando. Como é que tu vai ir agora. Vai jogar outra batida? Tipo. Eu tô prendendo uma caça. E um pato na cara do mundo. Vou jogar outro. Vou jogar outro. Dá pronta aí. Vou jogar aqui. Hoje ela tá passando no tal de Paninok. Desceu no Paninok. Poxinok. Esse negócio aí mesmo. Tá. Tá descendo assim. Deitado. É de cabeça abaixo. Não é? Não. Tá. Tá de cabeça abaixo agora? Não. Acho que é. Acho que isso aí quer dizer que é de cabeça abaixo. A minha prancha tá pra cima e o meu corpo tá pra baixo? Já tá. Bateu a mão no mato. Vou ver pra fora. É porque eu tô caindo na viz. Abriu e tem um cara caindo. Lascou. Você vai morrer. Tira o mouse pra direita. Eu vou devagarzinho. Pra direita um pouco. Eu vou devagarzinho agora. Vai cair em cima lá. Muita calma. Não tem problema não. É bom que eu fico camperando lá em cima. Caiu. Corre pra frente. Só pra ajudar. Ah, o cara tá retirando. Vai cair pra cima. Ah, infame. Morreu. Fala sério. Agora eu escutei. Correu. O cara pula de cima atirando. E aí? E aí? Onde é que o lugar bom? Eu sei lá. É que eu tô vendo isso errado. Eu sei não. Qual lugar bom pra nós cair? Tá andando aí, ó. Tá pulando gente aí, ó. Tá. Tá pulando gente. Quantas pessoas que ainda tem no avião? 35. Não bota eu pra cair em pique. Nem clock tower. Tá passando do lado esse tal do pique aí. Não, aí não. Clock tower tá do outro lado. Não. Mimazaki tá na frente, tá embaixo aí. Muita gente. Tem que ser o lugar mais tranquilo. Aí. Tá indo agora pra... Bota o pacentoso. Plantation. Plantation. Plantation é bom. É o final. Não tem mais pra onde ir, não. Me bota pra ir pra plantation. Bota pra onde, pra plantation? Direito ou esquerda? Direito ou esquerda? Pra esquerda, pra esquerda. Quanto faz? Pra esquerda. Pra ele ir pra frente. Pro outro lado que tá indo pro lado de... Xipiara. Xipiara. Esse negócio aí mesmo. Ah, espiara é bom. Também. Calma aí, mas eu acho que tem um negócio vermelho ali. Não sei o que é aqui. Tá aparecendo um negocinho amarelo? É um negócio... É o B10. Corrido do Papai Noel. Isso, é só gente. É pessoas. Tem um monte de gente que cai na frente. Lascou. Ferrou. Completou. Lascou-se tudo. Não vou aguentar um minuto. Pra ir direto pra um ar. Tem que voltar. Pra onde é? Me guia direito. Não tá me guia. Me guia o mouse. Pra onde? Pra cá, pra direita. Já caiu. Já tá no chão. Tá com a seta do mouse. Agora eu gira pra direita. Gira pra direita. Não anda não. Tá indo caindo no mar. Vai cair. Aí, agora anda. Ó o cara lá. Tem um cara ali na frente já. Já tá escondidinho ali te olhando. Pra esperar tu passar. Tu vai passar na frente dele. Pra onde que eu não passo pra frente dele? Não tem jeito. Ele já te viu. Não tinha pra onde tu correr aí, não. Eu vou pra onde? Tu já morreu. Ah, não. Não tinha como não. Se o cara já tinha te visto. Até eu te guiar pra tu achar um lugar pra se esconder. É. Realmente. Aí é muita sorte. que eu consegui esconder esse cara. Eu ia deitar. Não tinha como. Ele tava te vendo. Ele tava paradinho. Mas só te esperando. Tu vinha andando. Tu vinha andando igual um bobozão. No caminho. A estratégia. A estratégia. É se esconder. Mas como é que eu te dou com a de te falar. Nem pra tu sair dentro da casa. O negócio de falar pra tu se esconder. Aí é difícil. Tu tem que falar assim, ó. Tu fala. Abaixa. Deita. Eu lembro que eu posso acachar, agachar e deitar. Mas não. Aonde tu ia abaixar. Ele tava no meio do tempo. Ele ia sentar um tiro. Ele ia mudar nada. Se abaixar. Eu vou abrir uma coisa. Me fala onde é o M aqui. Aí vem. Aqui? Ó. Tá vendo o mapa? Em cima de pique. Não. Não posso cair aí. Aí tá indo em direção a Clopital. Não. Não posso cair. Do outro lado do Clopital. Não. Não posso cair também. Então não tem onde cair lá não. Daí tu vai com o mapa. Vou cair lá no finalzinho. O Clopital tá passando por cima de um rio agora. Tá indo pra um tal de Hin-Nan Village. Hin-Nan Village. É. Isso aí. Tá passando. Vai chegar no final. Vou cair. Vai cair sozinho. Tá dando o mapa aí. Vai cair sozinho. É. Gira pra direita aqui. Eu tô com o ponteiro do mouse ou sem o ponteiro do mouse? Ah, sem o ponteiro do mouse. Gira pra direita. Pra direita. Tá caindo no mapa. Gira pra direita. Vai tirar mais. Vai apertar mais. Gira mais pra direita. Ai, eu tô caindo em Hin-Nan Village. Gira mais pra direita. Aí. Vem. Pode deixar aí. Não vou picar direito pra cá. Vai com as casinhas. As casinhas. Aí. Vou pegar. Voltou o mouse todinho pra mudar. Volta pra direita aqui. Pra direita. Pra direita aqui. Aí. Agora anda. Vai. Ah, eu tô no chão? Tá no chão. Vai. Dá. Dá. Eu vou andar abaixada, tá? Porque abaixada. A abaixada a gente não faz barulho. Vai. Anda. Pra onde? Pra frente. Pra frente. Só pra dar. Tem essas casinhas. Tem um diabo na escadinha. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra direita. Tá correto com a escada. Vai um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Agora vai. Aperta o dado. Aí. Pode segurar o dado. Subi na escadinha. Aí. Sobe. Sobe. Ah, te mataram. De bom. Não. Lá de cima o cara te atirou. Ele tá descendo lá. Como assim? Mas eu tava subindo na escadinha, não tava? Tava, mas ele tava te vendo. Tava lá em cima. Aonde que eu vou cair que esses infames não me veem? Caiu no final do mapa e alguém não te matou. Não desiste. Não dá pra viver em Bird Box, não. Nossa, Deus. Não quero, não. Nunca mais. Deus o livre. Não, tira esse trem de mim. Pelo amor de Deus. Credo, mano. Vamos jogar a free fire do Sheik do normal mesmo. Deus o livre. Eu nem vi os caras. É verdade. Gente, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? Deixa comentário, gente. Não, não. Acho que eu tô encandeando minhas luzes. Vou até apagar a luz aqui pra mim. E deixa aí nos comentários se você quer algum outro desafio, alguma coisa que você queira que eu faça aqui no Free Fire estilo isso, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Dá tchau, digníssimo. Tchau.